Falamos muitas vezes dos jogadores estrangeiros Mas esquecemos acima de tudo que o talento nacional é bom Muito bom Meu Deus que talento fantástico Não é só na Tuga que eles dão um show Tanto drible, tanto gol, tanta defesa E quando precisares temos o melhor do mundo Meu Deus que talento fantástico Não é só na Tuga que eles dão um show Tanto drible, tanto gol, tanta defesa E quando duvidares temos os melhores do mundo Bernardo na Premier faz muita maldade João Félix na Espanha as defesas invade Ronaldo Neytar nem é preciso falar E quando ele marca grita sim Ricardo Quaresma trivão a brincar Mano Fernandes remata e marca sem complicar O Pepe defende, cante-se burrado Isto é o talento Portugal Temos talento ou não? Aqui é sempre abrir Vai Portugal Meu Deus que talento fantástico Não é só na Tuga que eles dão um show Tanto drible, tanto gol, tanta defesa E quando precisares temos o melhor do mundo Meu Deus que talento fantástico Meu Deus que talento fantástico Não é só na Tuga que eles dão um show Tanto drible, tanto gol, tanta defesa E quando duvidares temos os melhores do mundo O Patrício não salta O Patrício não salta para defender O Pise assiste da forma que ele quiser Cancelo, por ele tu não passas Isto é o talento Roubei Neves Mas que golo foi esse? João Montinho No meio o campo é mestre Nani É outro extraterrestre Isto é o talento Português Vamos lá dar mais valor ao que é nosso É a festa do futebol Porque isto é É tudo nosso Temos talento ou não? Aqui é sempre abrir